E aí, que sai do rão, hã? E aí, que sai do rão, hã? Oh mãe, o irmão de Coca, e aí? E aí, que sai do rão, hã? E aí, vai acelerar o chão. Ah, é isso que eu tô vendo. E aí, irmão? E aí, isso. A gente vai almoçar no Jardim. 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 A gente vai almoçar no Jardim.